Glória a Deus, cumprimentos e irmãos que a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, toda honra e glória pertence ao nome do Senhor. Estamos felizes porque sabemos que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo está aqui nesta noite. E nesta noite o Espírito Santo manda te dizer, adore a Ele. Adore a Ele na beleza da Sua Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, amém? Aproveitando os irmãos de pé, abra a Tua Bíblia. O Evangelho se descreveu Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 49. Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 49, a seguir. Toda honra e glória pertence ao nome do Senhor. Santo, 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 santo é o nome de Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Eterno. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 49. Todos se encontraram, digam amém. Diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isto, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, não somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiangu, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levanta-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então, Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Glória a Deus. Deus, meus amados, coloca a tua bíblia em cima da tua cadeira. Levanta a tua mão direita de profeta aos céus. E vamos fazer mais uma oração nesta noite, para que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco poderosamente. Aleluia. Maravilhoso Deus e Eterno Pai. Deus de poder, Deus de glória. Espírito Santo de Deus. Papai querido, papai amado, nesta noite, papai, estamos na tua casa. Estamos com o intuito, Senhor, de adorar, de bem dizer o teu santo nome. Porque tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Ah, Espírito Santo de Deus, eu lhe peço, Jesus, eu lhe peço nesta noite, que o Senhor continua me diminuindo mais e mais e mais e mais. Que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua unção neste lugar, conforme o Senhor tem manifestado, o Senhor tem operado grandemente. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo nas nossas vidas, Espírito Santo, fica à vontade, Espírito Santo. A obra é sua, a casa é tua, o homem recanto, ele a sou. Em nome de Jesus, eu lhe peço nesta noite. Em nome de Jesus, é belo a Jesus, é belo profundo, o oculto, o escondido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, me usa como instrumento nas tuas mãos. Este, Jesus, este, este é a tua igreja mais e mais e mais, manifesta o teu poder, a tua glória tremenda neste lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, me usa como instrumento nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sente-se adorando ao Senhor. Oh, Deus de poder, Deus de glória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Igreja em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Espírito Santo por esse fogo de vida. Por esse fogo de vida que Ele tem nos dado. E por nesta noite estar aqui juntamente com a igreja. Quero agradecer ao meu amigo, o pastor José Carlos. Deus abençoe, pastor José Carlos. Recamente o Senhor cem vezes mais o ministério da sua vida, de todos os obreiros, de toda a igreja. E Deus abençoe vocês cem vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, quando o pastor José Carlos nos ligou e nos convidou para estar aqui, nesta noite, eu chegando em casa, falava com Jesus o que irei pregar naquele lugar. Jesus falava comigo, você vai pregar meu respeito. Você vai pregar sobre as minhas obras. Você vai pregar quem eu sou. O grande eu sou. Arapa sobegata neveu de flas. Estamos no culto de libertação. Estamos no culto em qual Jesus se faz presente. E eu quero dizer para você nesta noite. Jesus, o Espírito Santo de Deus nunca reúne o seu povo irmão. Pelo contrário. Ele reúne e te entrega a vitória. Te entrega a bênção. Ele manifesta o seu poder. Ele manifesta a sua glória. Para tu saber que Ele está contigo. Aleluia. E Deus me deu um tema. Eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. O tema é Jesus tem poder para curar e libertar. Jesus tem poder. Jesus tem poder. Jesus disse, é me dado todo o poder. Nos céus e na terra. É me dado todo o poder. Jesus Cristo estava caminhando. Arapa sobegata neveu de flas. E quando Jesus caminhava havia uma multidão. Uma multidão querendo tocar em Jesus. Porque sabia que quando tocasse em Jesus. Algo diferente ia acontecer. Algo diferente. Aleluia. E quando Jesus estava indo na casa de Jairo. Ele se depara com a mulher de fundo de sangue. Que ela pensava, se eu tocar nas vestes de Jesus. Se eu tocar na rola de Jesus. Eu vou ser curada. Jesus estava indo na casa de Jairo. E aconteceu o primeiro milagre. Aconteceu o milagre. Que aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. E ela foi curada. O interessante é que aquela mulher sofria 12 anos daquela hemorragia. E o mais interessante ainda é que a filha de Jairo tinha 12 anos. Ambos 12 anos. Aquela mulher estava sofrendo. Mas aquela menina já estava morta. Diante dos seres viventes. Diante de nós homens. Não havia mais solução para aquela menina. Porque a morte chegou na casa de Jairo. A morte levou aquela menina que estava doente. Jairo ouvindo a fama de Jesus. Foi atrás dele. Era a baçura de carro de Piaça. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo. Vocês têm andado atrás de mim? Você tem se levantado? Você tem vindo perante mim? Porque eu sou o autor da vida. É eu que te dou bênção. É eu que te dou vitória. É eu que te dei a vida. É eu que determino a vitória para a sua vida. É eu que determino a vitória para a sua casa. É eu que determino a vitória para a sua família. Eu sou o grande eu sou. Eu sou o libertador. Eu sou o que salva. Eu sou o grande eu sou. Eu sou o alvo, o homem, o leão da tripe de Judá. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Eu sou aquele que era guiado e guiado de fim. O Todo-Poderoso. E nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele habita em ti. Ele habita em mim. Tem lugar para ele nesta noite. Tem lugar para ele nesta noite. Porque ele quer te encher. Ele quer te encher poderosamente. Fala para mim, igreja, que a última palavra é minha. Ele está dizendo para ti. Palavra de libertação para a tua família. Palavra de cura para quem está enfermo. Palavra de anjo para aquele que sente caído no chão. Ele te levanta. Ele te põe em pé. E diz, tenha bom ânimo. Eu estou contigo. Fala para mim, igreja, meu filho. Ele canta, ele me assou de paz. Que eu estou no meio dos meus. Que eu estou ouvindo a oração. Ele canta, ele me assou. Enquanto muitos me dão glória. Eu derramo o poder. Eu derramo o poder. Enquanto você glorifica aí. Como você está glorificando. Jesus está visitando a tua família, a tua casa. Jesus está dando livramento. Porque você está aqui para adorar a Ele. Você está aqui nesta noite. Para glorificar o nome dEle. Exaltado. O reino dos reis. E Senhor dos senhores. A morte tinha chegado para ela. Quando Jesus chega na casa de Jai. Ele me deu alvoroço. Ele me assou. Ele canta, ele me assou de paz. Os músicos já estavam tocando. Ele me assou de paz. Porque a morte tinha chegado. Mas espera aí. Deixa eu dizer algo para você. Veja. Ele me assou de paz. Ele venceu a morte. Ele me assou de paz. Ele me assou. A chave. A chave. Está nas mãos do Senhor. O Todo-Poderoso. O reino dos reis. E Senhor dos senhores. E Ele estava dizendo. A morte para mim é como sono. A morte para mim é como a pessoa está dormindo. Porque eu sou o autor da vida. Amém. 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 Jesus. Ele chega. Já o pai. E a mãe daquela menina. Sem mais esperança. Porque sabia. A última esperança. Estava em Jesus. Jesus disse para Jairo. Não temas. Crê somente. Não temas. Crê somente. Porque ela vai ser curada. Mas a menina estava morta. Mas a menina estava morta. E a menina estava morta. Jesus estava falando para a morte. Eu sou maior do que Timote. Ele está dizendo para ti nesta noite. Eu sou maior do que os seus problemas. Eu sou maior do que a dificuldade. Eu sou maior. Eu sou maior. De todo o exército. De demônios. De toda a legião de demônios. Eu sou maior. Jesus tem poder para te abençoar. Jesus tem poder para entrar onde você não pode entrar. Jesus tem poder. Ele acantou. Ele acantou. Para curar o canceroso. Para curar o aidético. Jesus tem poder para levantar o difunto. Ele acantou. Ele acantou. Ele tem poder. Porque ele está dizendo. Ele é lindado todo o poder dos céus e na terra. Ele acantou. Ele acantou. Qual é o seu problema? Qual é a sua aflição? Qual é a sua aflição? Jesus. Ele fala. Ela não está morta. Ela está dormindo. Para aquelas pessoas. Ela estava morta. Mas para Jesus. Ela estava dormindo. Para Jesus. Ela estava dormindo. Ele acantou. Jesus pede para Jairo. Para o pai e a mãe dela entrar. Juntamente com seus discípulos. Ele pega a mão daquela menina. E diz. Menina. Levanta-te. Ele me assore. 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 Quando eu estava lendo essa palavra. Jesus estava dizendo. Menina. Levanta-te. O Espírito Santo de Deus. Falava no meu coração. Sabe por quê? Sabe por quê? Meu servo. Porque eu falei para dar de comer para ela. Porque quando a pessoa levanta. Ele acorda. Ele acorda com fome. Ele procura algo de comer. Aquela morte para mim. Meu servo. Era quando ela estava dormindo. Porque quando eu entrei na casa. Quando eu entrei na casa. Quando eu coloquei os pés naquela casa. A morte já foi embora. Ei. Nesta noite ele está dizendo. Ei. Eu entro na tua casa hoje. Eu entro na tua casa hoje. Eu entro na tua casa hoje. E tudo que está te perdoando. Vai embora. Vai embora hoje. Vai embora hoje. A doença que está lá. Ela vai embora hoje. A ramacandoremiasson. Ei. Ei. Quantos querem convidar. A Jesus vai entrar na tua casa. Para pegar tua mão. E te levantar. E dizer. Filho eu sou contigo. Adore. 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 A ramacandoremiasson. Remekandoremiasson. 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 O Espírito Santo albima em mim. O Espírito Santo albima em ti. Dê lugar para ele nesta noite. Filho me assure. Manifesta Senhor. Manifesta. Manifesta tua glória. Ei. Ei profeta. Levanta tua mão de profeta. Adore profeta. Abra tua boca profeta. Glorifica. 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 Porque Deus é poderoso. Glorifica. 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 Amor ele. Amor ele. Exalte o nome dele. Glorifica. Glorifica ele. Porque ele está entrando com a providência nesta noite. Na tua causa. Ele está trabalhando na tua vida nesta noite. Creia. Creia. creia e tu vai ver a glória de Deus sendo manifestada na tua vida Jesus ele tem poder você serve ele é esse Jesus que te deu a vida ele derramou o sangue dele na cruz do calvário e nesta noite você está aqui exaltando o nome dele é ele que liberta naquele momento ele estava falando quando ele ressuscitou entre os mortos ele disse aonde está a morte a tua vitória aonde está o inferno o teu avião ele está dizendo ele está dizendo eu tenho um poder para te abençoar eu tenho um poder para te levantar eu tenho um poder para manifestar a minha glória a minha unção sobre a vida dos meus eu estou sentindo a presença do Espírito Santo neste lugar a presença do Senhor é forte neste lugar a presença dele é muito forte neste lugar tu sabe o que ele está dizendo nesta noite ele está dizendo eu estou operando nesta noite 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 filha eu te levantei eu te escolhi como profeta não temas filha na bossone faz porque eu vou te levantar mais e vou receber na bossone faz receba aí receba rebebou na bossone vai adorando adore 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 o nome do Senhor glorifique o nome do Senhor ele é adorado ele é glorificado Ele é glorificado, toda a glória pertence a Ele Aleluia Glória a Deus 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 Sabe o que Ele está falando? Muitos testemunhas vão ser dados aqui Se tu crê, receba Ele Eu estou falando isso debaixo da autoridade de Deus Eu vim aqui como profeta Eu vim aqui como profeta e vou falar tudo que Deus mandou falar Ai de mim, ai da minha vida se eu esconder Muitos vão ver a glória de Deus sendo operada em vossas vidas Muitos vão ver a glória de Deus sendo manifestada em tuas vidas Muitos vão ver, muitos vão ver Começando agora, começando hoje Não é amanhã, não é agora, é hoje Toma posse igreja Em nome de Jesus Toma posse aí da tua vitória, da tua bênção, da cura, da libertação Receba nesta noite Receba nesta noite Porção dobrada do Espírito Santo Porção dobrada Porção dobrada Porção dobrada Vai recebendo aí Vai recebendo o renovo Vai, vai Seja cheio Seja cheio Seja cheio Porque Ele te levanta Para uma autoridade Neste lugar Para lá Cheiro De cor De flas Mistério Ele está aqui nesta noite Ele entra com providência Oh becante Oh becante Oh mias Vem cá Com o Senhor Senhor Pr Gary Ms Rebê Le Tubê Como Engajon Aleluia 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 Meu Deus Aleluia Se me há De cor Rebê Aleluia Aleluia Jesus Deus Tu sabe o que ele está dizendo nesta noite ele está te tocando nesta noite ele está dizendo filho eu estou contigo filho eu estou contigo ele está dizendo nada maior do que eu nenhum problema, nenhuma dificuldade nada é maior do que eu eu prever raça ou defaz Jesus, Jesus este nome tem poder para libertar este nome tem poder para salvar este nome tem poder para curar e este nome tem poder para te batizar, para te encher de um som, um som, um som, um som sobrenatural que senão você adianta Deus de poder, Deus de glórias. Quando eu estava orando, Deus falava comigo. Aquele lugar é um lugar onde eu tenho manifestado a minha glória. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Tu sabe por que o poder de Deus cai mais nas igrejas pequenas? Sabe por que? Porque Jesus está dizendo, muitos, muitos, muitos não têm compromisso comigo. Não é que eu estou dizendo que igreja grande não cai em um são. Não. Porque na verdade, onde habita um povo simples, humilde, de coração, o Espírito Santo se alegra mais. O Espírito Santo se faz morada. Porque ele é a verdadeira humildade. Porque ele nasceu na manjedoura. Ele está ensinando a humildade. E deixa eu te dizer, neste lugar, neste lugar, pastor José Carlos, Deus está levantando muitos profetas e profetas neste lugar. Deus está levantando levítilas e pregadores deste lugar. Deus está levantando levitas e pregadores neste lugar. Se tu crê, receba aí nesta noite. Receba o toque do Senhor. Receba o toque do Espírito Santo. Começa a adorar a Ele Começa a glorificar a Ele Diga para Ele Jesus, eis-me aqui Eis-me aqui A glória do Senhor é grande neste lugar O poder do Espírito Santo é grande neste lugar Deus tem despertado Deus tem levantado homens e mulheres Com compromisso com a palavra de Deus Com a obra de Deus E eu creio nesta noite Que eu estou diante do povo pentecostal Eu creio nesta noite Eu creio nesta noite Que Ele já começa a levantar a vida Eu creio nesta noite Que Ele já começa a te encher Com a poção dobrada Do Santo Espírito Ei profeta Levanta a tua mão Abre a tua boca Porque já é chegado Já é chegado Já é chegado A manifestação do Espírito É que eu estou diante Glória, 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 glória Glória, glória Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Re me acolheçoe, Previ que eu estou sofrer, Re me decolheçoe, Re me acolheçoe, Re me acolheçoe, Re me acolheçoe, Tenho o que falar Eu estou terminando Você é jovem Deus, Ele tem uma grande promessa na tua vida Eu estava sentado aqui O Espírito Santo falava no meu coração É Jesus que está falando Não é eu Não é eu, porque eu sou pecador Eu não valo nada Mas o meu Deus, Ele é grande Ele estava dizendo Fala pra ela Que eu tenho compromisso com ela Fala pra ela Que eu vou levantar ela Fala pra ela A palavra do Senhor está entrando no teu coração Nesta noite Ele vai te dizer que Ele te escolheu Que Ele te escolheu Desde o vento da tua mãe Eu não te conheço Mas o Espírito Santo te conhece bem Bem, graças a Deus Receba aí Receba aí Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você vai ver Você vai lembrar disso tudo Na hora que Deus te levantar Você vai ver E o Espírito Santo Te escolheu Como promessa Eu quero orar por você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levanta tuas mãos Levanta tuas mãos do céu A resposta do Senhor Está chegando na tua vida Porque Deus Ele está te levantando Mais e mais Ele está te levantando Tu vai ter um sinal dele Por esses dias E tu vai ver Que Ele está te levantando Com autoridade Em nome de Jesus Amém? E Deus abençoe Em nome de Jesus E Deus abençoe Amém